Uma colisão, acidente na Avenida Terras de Santana, a colisão entre uma caminhonete e uma moto na Avenida Terras de Santana, ali é na... fica atrás do Catuaí, né? Informações que os carros, né? Os veículos, digo melhor, seguiam na mesma direção. Aperte o play aí, companheiro Matheus. Uma colisão entre uma caminhonete e uma moto aconteceu na Avenida Terras de Santana, rua que fica atrás do Catuaí. Segundo informações, os dois seguiam na mesma direção. Quando a caminhonete deu seta para acessar uma rua e a moto bateu na lateral, o condutor da moto, Antônio Corrêa da Silva, 23 anos, disse que estava olhando no aparelho celular que estava com o GPS ligado e acabou batendo. Ele foi socorrido pelo SEAT e encaminhado a evangélico. O Cabo Arrigoni tem os detalhes. Bom, na chegada aqui no local, né? Mesmo que estava sendo amparado pelo veículo envolvido ali, os ocupantes do veículo, pararam para prestar apoio. Ele ainda se encontrava em cima da moto e de pronto ali já identificamos um ferimento, corte contuso em região de membro inferior direito, né? Com necessidade ali de maior atenção. Feito um curativo compressivo, identificado que não há indicativo de fratura, né? Um atendimento bastante tranquilo aí, o rapaz bastante nervoso pela situação, mas sem nenhum risco à vida aí, colisão de baixo impacto. Segundo que foi relatado, inclusive, pelo motociclista aí, ambos estavam trafegando ali pelo mesmo sentido da via, ele acabou olhando para o celular ali, que o mesmo acreditou que o celular ia cair. Nessa olhada para o celular, a caminhonete fez uma conversão à esquerda para poder descer a via e ele não conseguiu evitar essa colisão. Foi uma colisão lateral, né? Ambos trafegavam ali em velocidade um pouco mais baixa, então lesões mínimas aí para o mesmo. Vai ser encaminhado agora para o evangélico, já visto que o mesmo possui plano de saúde, né? Vai ser feito, obviamente, um exame de imagem, sutura nesse ferimento aí, que foi um ferimento relativamente extenso, e depois disso aí vai ser liberado. Quando for fazer alguma alteração ali na posição do celular, quando for identificar alguma mensagem, qualquer outra coisa que não seja o GPS, é parar a moto, né? Para poder fazer essas alterações, porque situações igual a essa poderiam ser evitadas com facilidade aí, né? Para a moto, dois minutos no máximo, já resolve o que tem que resolver e segue a viagem. Nessa situação, infelizmente, ele não teve essa felicidade e agora vai ter que passar por atendimento.